Salve galera, sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Preola Games E se você não tá inscrito, meu querido, eu vou te dar um motivo agora pra você se inscrever no meu canal Estava eu, lindo e belo, bonito, saindo do mercado, porque eu tinha acabado de comprar pão e açúcar Que a minha mãe tinha pedido pra mim E naquele momento, quando eu menos desesperava, quando de fato eu nem percebia e nem imaginei Quando eu pisei no chão, o meu pé eu torcei Ai que doooou Sim, eu torci meu pé, tá doendo pra caramba e eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo Olha como eu sou, olha, nossa gente, gente, por essa, por essa, esse ato de humildade Você deveria deixar o like pra mim aí, cara, deixa o like e se inscreve aí Tá certo? Estamos rumo a 1k, então me ajuda, né? Faz tempo que o canal aí tá empacado no 730, então me ajuda aí a desmanchar esse negócio, fechou? Então, solta a vinheta que quando voltar eu já te explico como que vai funcionar o joguinho de hoje, tá certo? Então vai lá Bom, galera, o jogo de hoje é Pacify Eu acho que algum de vocês aqui já ouviu falar desse joguinho aí Que é o jogo das bonecas lá, com a... com essa coisa linda que vai aparecer pra vocês aí Que vai... ô moça bonita, velho Sou bonita pra eu, sou bonita, eu tenho uns olhos lindos Mas se ficar enrolando muito, vamos pra dentro do game Pelo aqui lá dentro eu vou explicar pra vocês como funciona o jogo, tá certo? Segue meus voos Demência Como a gente é o bichão mesmo, é o único jogador Ó, é aquela ali, é aquela ali, ó Tá vendo aquilo ali? É aquela ali Ó, já começou muito rápido, eu não consegui... Bom, já estamos aqui E lembrando, eu não tô gravando no monitor Porque a resolução do monitor é muito menorzinha do que a da TV, tá? Então é melhor gravar lá porque a resolu... a resolu... a resolu... a resolu... a resolu... Fala direito! A resolução... quase que não sai A resolução... resolução da TV é melhor, tá certo? Então vamos que vamos Showbote que a gente tá... a gente tá brava, vamos lá Não tô conseguindo andar direito não, Priola O que foi, boneco? Pronto? Ó, só pra lembrar Pega aquela cobertinha, pega aquele nescauzinho lá Um suquinho de laranja pra relaxar, tá certo? E vem com nós Vamos lá Vamos abrir aqui Porta trancada Requeira a chave principal A WDG, tá? Eu vi algumas gameplays, né? Eu vi duas, eu não me lembro Eu acho que foi duas Eu acho que a entrada era por aqui, ó Pela lateral aqui, ó É ali, deve ser aqui, deve ser aqui essa porta Nem é porta, é isso? Aqui, 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 rapaz Ô, Alec Tá sabendo de nada, não? Tá Porta trancada Requeira a chave do porão Tá certo, neném Requeira a chave do porão Já sei Bom, vamos lá Vou pegar aqui a chave Aqui, ó 15 de novembro de 1899 Tentei salvá-la, mas fracassei Estou desistindo Eu juro trazer Gretchen de volta Eu não vou trazer ninguém, né? Tá repreendido em nome de Jesus Mas por que Gretchen, mano? Olha Gretchen, velho É uma pessoa boa, hein? Tô zoando Mas Temo que a garota seja perdida para sempre Vou te Luder Ai, meu Deus Eita, que eu tô apertando tudo errado aqui Eu não vou falar nada, não Você sabe o que acontece em filme de ter Rokonobat meia-noite, né? Olha o que eu achei aqui Ó, tem mais outra aqui, ó Funerária Luderi Oferecendo serviços no seu momento de necessidade Recuperação Agente funerário Cerimônia Enterro Cremação Agende sua consulta Nós também oferecemos serviços particulares Mano, toda ela ficou apertando esse negócio Mano, agende sua consulta What? Ai Ai Que isso Ai meu passo, idiota Bum Para de correr, para de correr, para de correr Sou um animal mesmo Para me assustar Ah, escardinha aqui Deixa eu ler esse aqui primeiro 15 de novembro de 1890 De novo eu li isso aqui, cara Para de ficar apertando o ESC, seu idiota Por que tanta violência, rapaz? Tem alguma coisa pra cá? Ah, ah, ah Por que a porta abriu? Para, 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 para com isso Ó Oi de casa Minha missão é de paz O que é que é aquilo ali? Ô moça Você tá bem? Ai Sai daqui pinguinha não Ai Vem com pinguinha não Toda dura Ai Vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou te comer Sai Eu vou te matar Eu vou te matar Ah 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 Vixeste Olha Eu te sumi o bagulho do óculos Caraca doido, que mina brava. Foi mal aí, pô. Foi mal, cara. Eu tava só te fazendo um carinho. O bagulho aqui tava pra caramba, velho. Vou até baixar isso aqui. Deixa eu lembrar o caminho de novo, vai ser embaçada, né? É aqui já, não é? Ah, é aqui já. Deixa eu ver se eu achar boneca aqui no fundo. Tinha uma boneca aqui, não tinha? Sidney! Tô todo arrepiado já, cara. Bonequinha do caramba. Ah, Sidney! Pega aqui a lenha. Sidney! Oh, rapaz! Ai, 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 aqui, ó. Eu achei a entrada do porão. Tá bom, eu quero ver. Preciso achar a bonequinha do capeta. Cadê? Aquela bonequinha cinza. Seguinte, a gente tem que dar aquela bonequinha ali. Vocês viram que eu peguei a bonequinha cinza. Mas também tinha uma bonequinha rosa. A bonequinha rosa, quando ela vira o bichão lá, ela... Ela acalma, né? Ela acalma. Agora, quando você pega a cinza... Ah, não. Sai daqui, Sidney. Sai, Sidney! Sai, Sidney! Sidney! Corre, corre, corre. Corre da Sidney. Corre da Sidney. Corre da Sidney. Aqui, aqui, ó. Tô com a Sidney. Tô com a Sidney. Tô safe, tô de Sidney. Que diabo é esse aqui? Ok. O que é que é isso aqui? Eu tenho me trancado de diferentes partes da casa, tentando pensar em uma maneira de salvá-la. Eu tenho um conjunto de cinco chaves. Cada chave abre uma porta diferente das áreas da casa. Existem as portas grandes, salão, quarto, porão, sótão e a porta principal. Eu deixei uma única chave em cada área para destrancar o bagulho. Para de ficar apertando o ESC! Que saco! Burro pra caramba, ó. Tá, e aqui eu tenho saída, não? Tá. Abrimos aqui. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Eu não consigo começar a explicar facilmente o que aconteceu. Eu perdi a minha esposa para a morte e minha filha adotiva para o mal. Minha filha foi possuída por trevas que não podem ser controladas. Se ela ainda estiver aqui, você está em perigo. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Por que você tá aqui, então, mano? Eu só consigo pensar em um jeito que poderia parar lá para sempre. Queimar as bonecas marcadas. Pode deixar. Vou queimar essas pragas tudinho. E eu não tô nem aí, não, filho. A Sidney vai ficar bravo e eu não tô nem aí, não. Porque não é bravo. O ruim, gente, é que as bonequinhas marcadas, que é aquelas bonequinhas cinzas, essas cachorras ficam correndo. Elas correm no mapa. Vocês estão ligados, né? Silêncio demais do que acontece, né? Não preciso nem explicar para vocês o que acontece. Olha, olha, olha. Essas cachorras estão tudo rindo ali, ó. Deixa eu achar vocês. Deixa eu achar, deixa. Depois que os rituais estavam completos, nós queimávamos os corpos no porão. Nós os queimávamos na caldeira. Isso garantia que seus espíritos passariam para o próximo plano. O que você está rindo? Mano, eu não sei sair mais daqui não, velho. Por que tem que ter uma casa tão grande assim, Joe? Ô, mano. Ah, cara, eu não tô gostando desse jogo não, velho. Você está rindo aonde, hein? Não interessa para você, palhaço. Não, não, eu vou achar vocês. Tô tão arrependido de jogar esse jogo. Ah, mato, Vi! Corre! É um diabo! Ah! Ah! A moto tá vindo, a moto tá vindo, a moto tá vindo, a moto tá vindo, a moto tá vindo. Tô trancado, tô trancado. Ferrou, tio. Ferrou, tio. Isso, come, come essa bosta aí, come essa bosta aí. Ah, esqueci que eu tava com a boneca na mão. Mano, eu não tô achando as bonecas, cara. Eu tô aqui meia hora rodando. Eu não acho. Vamos ver isso aqui. Muitos de nossos clientes desejam ter uma última chance de conversar com seus entes queridos. Isso despertou interesse em nós. E começamos a estudar rituais antigos de vida após a morte. Nós pesquisamos necromancia da Roma, Babilônia e Grécia. Nós estudamos os textos do livro dos mortos egípcios, rituais de voodoo africano. Nós experimentamos com essas magias negras e para nossa empolgação algumas delas funcionaram. Que bom! Nossa, cara! Vocês ficaram felizes porque o bicho tá soltado... Vocês começaram a mexer com o bicho? Calma aí, eu vou espirrar. Essa égua tá aqui, mano. Vazei, fio. Tô nem vendo. Falou! Mano, pior que eu tô sozinho em casa, velho. Por que que eu tô chegando nisso aqui? Vai, 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 vai. Mano, não tem boneca. Não tem, não tem. Nessa casa não tem boneca, não, fio. Não tem, não. Ó, a moto tá aqui. Eita, sai daqui, moto. Eu já rodei a miséria dessa casa inteira, velho. Fecha a porta. Fecha a porta também. Tem alguma coisa aqui. Fecha a porta na cara da bichona. Vamos lá pra cima de novo. Dane-se. A moto tá atrás de... Uh, 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 uh. Que isso, doido? Sai. Baixa o Messi ali, velho. Pega aí, pô. Ah, não, Toquinho. Sai daqui, Toquinho. Sai daqui, Toquinho. Não gosta de tu, não gosta de tu, não gosta de tu, não gosta de tu. Toquinho tá atrás de nós, gente. Pega aí, pega aí, pega aí. Peguei. Agora vocês vai ver, fio. Vou queimar vocês tudinho. Tudinho sem dó. Olha, pirraia correndo aqui. Ei, ei, ei. Corre aqui, corre, cachorra. Corre. Mano de safado mesmo, viu? Tá, preciso achar o porão agora. Mano, pra onde que é o porão desse lugar? Ah, velho. Tem aqui, achei. Também não tem a chave daqui. Vou ter que dar a volta. Não era aqui? Era aqui que eu abri o bagulho pra torrar as elas. Ah, mano. Se eu morrer agora, eu desisto, velho. Pô, tô trancadão aqui, hein? Onde que eu queimo isso aqui? Mano, eu nunca arreguei tanto pra um jogo como eu tô arregando agora. A moto desse, velho, subo, filho. Falou, motaca. Vai com Deus. Preula do caramba. Preciso achar a chave do porão, cara. Pô, não tem nenhuma boneca gostosinha aqui, velho. A boneca de Deus não tem. Preciso de boneca de Deus. Preciso de boneca de Deus. Boneca de Deus. Boneca de Deus. A moto tá aqui embaixo. Preciso de boneca de Deus. Preciso de boneca de Deus. Mano, ela parou. Parou, caramba. Cadê a boneca? Ah, mano. Vou pegar a boneca não, filho. Vou peitar logo. Cadê você, seu cachorro? Eu vou me esconder. Aqui, machelo, aqui, ó. Chave do porão, chave do porão, chave do porão, chave do porão, chave do porão. A moto parou, a gente vai. Eita! Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Olha os bonecos andando aí. Esse moleque maldito. Vou pegar a bonequinha boa não, filho. Eu nem sabia. Aqui é hardcore. Hardcore é o cacete. Onde, bralde? Ah, mano, é porque o jogo tá lagado, velho. Senão eu teria ganhado, mano. Deixa eu ver o que aconteceu, tá? Gente, 19 minutos de vídeo, tem muito pra caramba. Vou deixar vocês acompanharem. Olha o avião, olha o avião. Avião do caramba. Deixa vocês acompanharem esse final ali maravilhoso aí. Vê essa pessoa linda, né? Uma pessoa assim. Olha aí, ó. Se você não deixar o like, ó. Se você não deixar o like aí, ó. Tá vendo? Deixa o like, meu parceiro. Deixa o like, meu parceiro. Vai, sai, gente. Tamo junto. É nóis. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. O que é que tá fortalecendo nóis? É isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram ontem aqui. E até um próximo vídeo. Falou, meus parceirinhos. Tchau, tchau.